Então vamos começar a nossa aventura Os navios de cruzes estão aqui A gente vai começar a nossa aventura Os navios estão lá, aqui a gente estaciona Nós paramos aqui, pegamos o shuttle e vamos para o vessel A gente vai estacionando aqui e vai para o arco Então, acabamos de sair do bus e agora vamos começar o processo de boarding A gente acabou de vir do ônibus e a gente vai começar a fazer o pegar as bagagens e entrar no navio Tudo bem, pessoal Então, depois de uma hora e meia e meia Então, depois de uma hora e meia e meia eles compram o bagagem para o alcoóol e as coisas Você pode trazer uma bota de vinho Então eles vão verificar sua bagagem, não pode trazer álcool a não ser uma garrafa de vinho E agora estamos fazendo o assinamento para a sala e agora a gente está pegando o quarto aqui com meus amigos Nós vamos estar juntos com nossos amigos E aí Nós vamos para a costa maia e cozumel E aí 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 Evidimo E aí E aí E aí E aí Wow! Holy moly! Wow, that's amazing. That is amazing. This is really cool. They're basically on the top. Really nice. It's going to be fun. How cool is that? Awesome. Take a look. It's going to be awesome. It's going to be awesome. That is so nice. Nice. Once you have a ride at the muster station, a crew member will give you a life jacket if needed. Put it on. Oh my god. This is good. I'm hungry. You should remain calm and follow the instructions of our crew members. Muster stations are located on deck 3, 4, and 5. Ah, yeah. If your muster station is not accessible, you will be guided. This is really cool. You've got to have fun. Even macaroons, guys. Oh, nice. Oh, nice. That's awesome. Take a look, guys. No molyadi. He's wearing a jacket, right? He's wearing a jacket. He's wearing a jacket. He's wearing a jacket, and he's wearing a jacket. He's wearing an jacket. Awescient, right? He's wearing a jacket. 1985, 1985. A CIDADE NO BRASIL